Não me deu valor e agora perdeu E não adianta chorar Tô bem melhor agora Te amava demais Mas você não me deu valor Agora tanto faz Coração a paixão acabou E te digo tem mais Te confesso que guardei rancor E vou descontar Quando ver suas amigas jogando popô Quando ver a morena Quando ver a morena jogando popô Quando ver a loirinha Quando ver a loirinha jogando popô Quando ver a morena Quando ver a morena jogando popô Quando ver a loirinha Quando ver a loirinha jogando popô Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Se amava demais Mas você não me deu valor Agora tanto faz Coração, a paixão acabou E te digo tem mais Te confesso que guardei rancor E vou descontar Quando vê suas amigas jogando popô Quando vê a morena, quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha, quando vê a loirinha jogando popô Quando vê a morena, quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha, quando vê a loirinha jogando popô Aí pá, esqueci daquela parte, mano Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Quando vê a morena Quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha Quando vê a loirinha jogando popô Quando vê a morena Quando vê a morena jogando popô Quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha Quando vê a loirinha jogando popô As ruvinhas nós vai deixar pra próxima, né, Léo? Mas você não me deu valor, agora tanto faz Coração, a paixão acabou, e te digo tem mais Te confesso que guardei rancor, e vou descontar